Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês informações sobre os loots do Valtan. Com a chegada do Valtan, a gente vai ter disponível pra craft dois sets lendários, mesmo nível que a gente pega no Argus, e nove opções de sets da qualidade Relic, que são laranjinhas mais fortes. Porém, eu tô fazendo esse vídeo não pra mostrar os sets, não pra falar sobre os sets, mas pra alertar na escolha desses sets, porque cada classe combina melhor com um tipo de set, e se você escolher errado aqui, você pode ficar esperando semanas, você pode ter o seu progresso atrasado em semanas por causa de um aspecto simples. A Vaicas não está liberada no nosso servidor, então a gente tem que considerar esses sets como sendo sets incompletos, porque em muitas ocasiões você vai poder fazer duas partes do set ou quatro partes do set, mas nunca as seis partes, atingindo assim o set bônus completo, beleza? Então, algumas pessoas vão escolher mesclar esses sets, pegar duas partes de um, quatro partes de outro, sendo todas as partes do Valtan, né, sendo que pra fechar o set completo você precisa das asas da Vaicas, e outras pessoas vão escolher fazer duas ou quatro partes do Valtan, e usar duas partes ainda do Argus, e aguardar pela chegada da Vaicas, que não há ainda nenhum tipo de projeção pra quando vai vir, né? Pode chegar em junho, pode chegar dois meses pra frente, três meses pra frente, enfim, a gente pode ficar fazendo Valtan durante muito tempo. Pra ajudar nisso, o Canon, que é um criador de conteúdo de Lost Ark, vou mostrar aqui o canal dele, ó, canal Canon, né, 71 mil inscritos, colocou, montou, né, uma spreadsheet ali, uma planilha, junto com outros criadores, que mostram os sets e também mostram opções de sets. Então, se você gosta de conteúdo em língua inglesa, sigam o Canon, porque é uma boa pedida. Aqui o que o Canon mostra pra gente é o seguinte, quando você faz o Valtan normal, você dropa tendões, 12 tendões e algumas pedras, tá? Essas pedras aqui da cor laranja mais escura são pro set de Relíquia, beleza? Então, pra fazer o set normal, o set lendário, do mesmo nível do Argus, inclusive tem os mesmos status do Argus, só muda o bônus de set, você só precisa de Valtan normal. Pra fazer os sets Relíquia, você precisa do Valtan Hard, e aí você vai usar tanto os bônus quanto as pedras, né, tanto os ossos quanto as pedras. Pra fazer a arma, você precisa de 25 tendões ou ossos, e pra fazer a armadura, 10 tendões ou ossos. E aqui o Canon coloca pra gente opções de fazer os sets lendários, né, por exemplo, 4 peças de set lendários, né, do Valtan, com 2 peças do set Relíquia sem a arma, né, só com a armadura. Ou 4 peças do set lendário de crítico, tem o set lendário de Dano, que é o Beast, né, e tem o set lendário de crítico, vou mostrar pra vocês todos os sets. Então o que ele tá aqui, o que ele tá fazendo aqui é mesclando, né, Então, nós temos opções de fazer essa mescla. Pra ajudar vocês a se situarem e a escolherem de acordo, né, aqui estão os sets lendários do Valtan, feitos com aqueles tendões, né. O Beast Damage tem 2, 4, 6 peças que te dá dano por stack. Quanto mais você ataca, você ganha no total 10%, 20%, e com 6 peças, 40% de dano. Então você vê aqui que a arma, o capacete, o peito e também as calças são do Valtan normal. Então o que o Canon tá sugerindo é pra você pegar essas 4 peças do Valtan normal e completar com 2 peças do set Relíquia, né, que seriam a Luva e a Shoulders. E aí do set Relíquia você tem aqui o set Relíquias, por exemplo, Poem é um set que tem Luva e Shoulders, que você pode fazer com Valtan Hard. O Dominant não dá pra mesclar, entendeu? Betrayal é um set que você pode fazer aqui com Gloves e Shoulders do Valtan Hard. O Swamp, que é o set de suporte, já não dá. Então ele tá sugerindo que você misture esses sets do Valtan, né. Eu não sei se eu gosto da ideia, mas deixo aí pra vocês, né, respeito, deixo aí pra vocês a escolha. O set que é factível pra minha classe, né, que é a Gleyber Pinnacle, um dos melhores sets, é o Nightmare, que é um set feito pra classes que precisam de dano base, porque a Gleyber, ela crita com certeza, ela tem essas características de crítico, mas ela precisa de dano base. Então eu não tenho nem a possibilidade de usar de muita versatilidade aqui. Eu fico com o set lendário do Argus, né, que me dá Critical Damage, que vai estacando Critical Damage, que faz sentido com a minha classe. E eu pegaria aqui duas peças do Valtan, né, pra ter esse bônus de 12% a mais de dano pras skills que consomem mana. E aí eu faria, por exemplo, arma e capacete. Poderia ser uma escolha. Tem outros sets que também cabem com outras classes, tá? Eu vou passar em todos os sets pra gente dar uma olhada, que eu acho muito curioso. E depois vocês escolhem se vocês querem o Approach aqui que o Cannon tá usando, né, e aqui tem até a quantidade de gold, de materiais. Eu vou deixar as planilhas também na descrição pra se vocês quiserem acessar e lerem por conta própria, né. Aqui ele fez, por exemplo, vários tipos de mescla, né, peças 3 e 3, peças 2 e 4. Não sei nem porque ele fez 3 e 3, porque os sets a partir do Valtan são de duas em duas partes, né. Então 3 e 3 não faz tanto sentido. E esse set nem dá mais status do que o set do Argus. Ficar com uma parte do set do Argus não seria ruim, já que você não vai ter nenhum bônus a mais, a não ser que você, claro, craft sempre focando as peças de relíquia, tá bom? Relíquia é outra qualidade. Lendário do Valtan com lendário do Argus acaba sendo a mesma coisa. E aqui ele calculou quantas runs você precisa pra fazer um setup desse, que em média são 7 semanas, 7 runs. Você faz um Valtan por semana, seja normal ou hard. São 7 semanas, então a gente pode também estimar, se a empresa estiver pensando nisso, que daqui a 7 semanas ou praticamente 2 meses é uma boa data pra Vycas vir, né, se eles estiverem pensando que vão forçar a player base a fazer todo tipo de coisa. Eu suponho que venha antes, até porque é frustrante você ter um set pela metade, um set completo ou completado desse jeito aqui, tá bom? Então os sets aqui, lendários. O primeiro é o Beast, que aumenta dano em 10%, 20%, 40% com todas as partes, né? E aí você toma 10% a menos de dano. Você tem também alguns bônus aqui quando você usa o seu Dodge. O set Whisper, que é um set de Critical Damage. Isso aqui faz o meu olho brilhar, velho. Pena que é um set lendário, né? Se fosse um set relíquia pra nossa querida Lance Master aí, Pinnacle, 40% de Critical Damage é um negócio absurdo, né? Então você vai ganhando stacks de encantamento toda vez que você não crita e toda vez que você não crita, você ganha um buff de 10% de crítico até você critar, entendeu? Então se você não tiver crítico, você vai batendo, aí você faz um crítico e acaba esse buff, reduz esse buff. Você vai tendo 10%, mais 10% de chance, mais 10% de chance, crita, perde esse buff. Então é um jeito de compensar uma chance baixa de critar ou de fazer você critar com mais frequência, com ajuda e com 6 peças, aumentando o seu Critical Damage, tá bom? E aqui são os setes relíquia. O set relíquia, ele é feito com partes do Valtan, dos ossos do Valtan, com essas pedras, né, que o Canon mostrou aqui, que são as rocks. Eu não sei como é que vai vir a tradução pra gente. Ele traduziu do coreano pra rocks. E também com as asas da Vajkas, né, no coreano, o nome dela é Byakiss, no russo eu acho também, mas eu acho que vai vir Vajkas pra gente. Então a gente precisa das asas dela. Então esse vídeo inteiro é chamando a atenção pra cuidado com o que você vai fazer com seus materiais do Valtan, porque você não vai ter como completar os sets de relíquia pela falta da Vajkas. É um release que vem pra gente, é um conteúdo que vai vir quebrado, que vai vir pela metade. Então vamos só passar pelos sets aqui e depois vocês tomam essas decisões, tá bom? O set poem, set poema, tá? Ele tá até falando aqui, colocou uma nota sobre a tradução do coreano e tal, mas isso não é tão importante pra gente. Você ganha um stack de elevation toda vez que você dá um hit no chefe e acumula 20 vezes. Você ganha dois stacks de elevation se você critar. Você perde todos os stacks se o seu HP chegar a 30 ou abaixo. E o dodge reseta e você toma 30% a menos de dano por 8 segundos. Ou seja, você quer ficar parado castando, sem usar o seu dodge na maioria das vezes, por favor, porque você não quer resetar os seus stacks e você quer acumular o máximo possível. Sugestão pra classes, Gunslinger, Peacemaker, Sorceress Reflux, Glavier, Pinnacle, Shadowhunter, Demônica Impulso. Sugestão não quer dizer que é bis, não quer dizer que é o melhor set pra essa classe. Quer dizer que você pode usar dependendo da sua build, do que você tá construindo pra sua classe, tá? Com 4 peças você estaca um pouco mais, ao invés de 0.7 é 1.4 por stack. E aqui você vai pra 2.1 por stack com 6 peças. E um bônus de 5% quando você tá com 20 stacks. Então você vai pra até 47% a mais de dano base, se você não ficar abaixo de 30% de HP. Então essa possibilidade aqui é absurda, só que deve ser muito frustrante, porque a gente tá a vida toda acostumado a usar a tecla de espaço e se você usar a tecla de espaço, você reseta todos os seus stacks por redução de dano. Deve ser muito legal pra Sorceress Reflux, uma vez que você não precisa usar o seu dash, o seu dodge, você pode ficar apenas teleportando por aí com a sua carga, né? A sua barra de Special. Dominante. É o set que pode ser usado por Berserk Technique, Battle Master, que é a nossa War Dancer. E suportes podem usar isso, né? Ele vai diminuir o dano do seu Awakening, mas você pode usar o Awakening uma vez adicional e o cooldown vai ser reduzido em 20%, né? Até o terceiro bônus aqui de 6 peças, que vai te deixar usar o Awakening 3 vezes no total. O seu cooldown do dodge vai ser reduzido em 30%. E ao usar o Awakening, você aumenta todo o dano causado aos inimigos em 15% por 2 minutos. Olha que foda! Olha que importante! Né? Sinistro! Então esse set aqui, né? Pra você ter um Awakening com cooldown reduzido, gerando ali barra pra você, que é bardo, pra você que é paladino, bem interessante. Pra você que quer usar também esse acúmulo de buffs, né? E de redução de cooldown, por exemplo, que pra Berserker é muito bom, você pode escolher esse set. Não quer dizer que ele é bis pra você, que ele é o melhor de todos. O Betrayal é um set bom pra Chaos Dungeon, né? Um set que vai dropando Aether, né? Ele vai dropando aquelas bolinhas. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho meio chatão. Se vocês quiserem acessar a planilha, fiquem à vontade. E nós temos o set do Pantano, o set Swamp, né? Que é o set do suporte. O set de suporte, tá falando aqui. Então, ao acertar um ataque, você ganha o Blessing of Battle por 16 segundos, que aumenta o seu Identity Meter, tá? Que é o seu Z, a geração de meter do seu Z. Então, você que é paladino, é o seu gauge da piedade, né? O seu medidor da piedade. E pra você que é bardo, são as três barrinhas pra você castar o seu Z, a sua cura. Enquanto você tem o Blessing of Battle, você também buffa a sua party por 16 segundos, com Attack Speed e Movement Speed em 8%. E com seis peças, você aumenta o dano de todo mundo da sua party em 8% também. Pra suporte, excelentíssimo set. Se você não for usar o set de Awakening, você com certeza vai querer usar esse set aqui, porque ele, na base, na base, na base, ele já fornece tudo que você quer. O set de Destruction, tá falando aqui, ó, Trash, not used, né? O set lixo. Porque ele é um set que foi feito pra tanque e ele te dá um status de Endurance e também dá uma curinha em volta. Não faz o mínimo sentido isso aqui, porque as classes tanques no jogo já são tanques demais. O Destroyer e o Gun Lancer não vão nem chegar perto disso aqui. E o atributo de Endurance é um lixo, né? Todo mundo sabe que no PvE você usa Crítico, Specialization e Swiftness. Ponto. Ponto. Endurance é um status que male male se usa no PvP e olha lá. Set de Encantamento. É um set com classes que se buffam com Auto Uptime, né? Que esses buffs ficam ativos durante muito tempo. Ao acertar o seu adversário, você tem chance de causar dano de Lightning e ganhar um status de Flame Vulnerability. Uma vez que você tá com status com um buff de Flame Vulnerability e continua acertando, você vai ter um ataque de chamas que vai acertar o seu adversário junto com o seu ataque normal. E esse ataque não pode ser usado pra procar outros efeitos. Já com quatro peças, você acerta o seu adversário, você tem um ataque de Lightning, um ataque de raio, que vai procar essas chamas em você. Então o seu próximo ataque vai ser de chamas. E esse ataque de chamas consegue procar um ataque de raio. Então você vai atacando o seu adversário e junto com a sua magia ou com o seu ataque, vão surgindo ataques de chamas e de raio juntamente com os seus ataques e acertando ao mesmo tempo. Esse ataque é reduzido em área, então você não pode usar isso pra sair limpando o Chaos Dungeon loucamente. É reduzido, não é ruim, mas é reduzido. E com seis peças, você ganha um acúmulo de Energy Release por cada hit elemental. Então, raio-fogo, raio-fogo, raio-fogo vai acumulando. E com 30 stacks, você ganha 100% de dano elemental aumentado por 20 segundos. Aí praticamente você vira aí o Chuck Norris da parada. O set de Death é o set das classes que batem nas costas e também na cabeça. Pode ser, por exemplo, o Gun Lancer, o Destroyer, pode ser a lancheira, a lanceira, control que bate nas costas. E aqui com duas, quatro e seis peças são sempre aumentos de dano crítico, aumentos de porcentagem de dano, aumentos de critical damage quando você bate na cabeça e nas costas e isso vai se acumulando. E fica um valor bem absurdo. Aqui em termos de dano crítico, aqui em termos de taxa de crítico, aqui já é aumentado em 10% e o dano em 5% quando você bate nas costas e na cabeça. E aqui o dano base, beleza? O set Nightmare, ele tem uma mecânica interessante, ele reduz o uso de mana em 50% das skills e as skills que consomem mana dão 12% a mais de dano. Quando você com quatro peças usa um Awakening, você ganha o Mana Poison, que aumenta o consumo de mana das suas skills em 7%. Se após esse aumento de consumo de mana o seu mana chegar a 30% ou abaixo, o Mana Poison é dissipado e você recebe um Endless Mana, um mana infinito. Você recupera 3% do seu mana todo segundo e você tem uma redução dos seus cooldowns em 20%. Movement Speed, Attack Speed em 12%. Geralmente, você quer manter o buff de Mana Poison, então provavelmente você vai usar as runas de Conviction e Judgment para ter aquela regeneração extra e ter esse dano aqui. São 12% mais 15% com seis peças. Enfim, esse set, pelo que está escrito aqui com a tradução do canon, ele te daria no total 27% a mais de dano base. A possibilidade de resetar os cooldowns e ter um buff de Attack Speed e Movement Speed duradouro caso você perca esse buff de Mana Poison, para mim está um pouco confuso, né? Porque aqui você tem uma redução de 50% de uso de mana nas suas skills e o Mana Poison vai aumentar o consumo de mana em 7%. Será que esse valor aqui de 50% se perde quando você está com quatro peças? Porque, por mim, reduzir 50% depois aumentar 7%, eu fico com 43% de redução ainda, pode gastar a vontade que eu nunca vou chegar a 30%, vou ficar sempre com um buff de dano. Ah, olha só, e é um dano adicional, então, olha só, é 12% usar skills que consomem mana, o Mana Poison te dá um efeito de 15% de dano adicional, consumindo 7% de mana a mais, e com seis peças, ainda tem mais 15%, então, são 30%, 42% de aumento de dano. Uau! Uau! Bem parecido com o que a gente tem lá em cima no set de acúmulo também de dano, que chega a 47%, então, esse set aqui parece realmente bem interessante também para as classes que usam mana, mas que não vão ficar sem mana, então, se você consegue usar ali Conviction e Judgment para recuperar sua mana, eu acho que faz mais sentido ainda. E, por último, o set psicodélico, que é o set de transformação, Scouter, Shadowhunter, Taijutsu, Scrapper, pode ser usado, não quer dizer que é best in slot para a sua classe, não quer dizer que é o melhor de todos, tá? Quando você acerta seu adversário, você ganha um efeito de alucination, essa alucinação te dá 13% de dano aumentado por 6 segundos e tem 3 segundos de cooldown, não pode ser renovado, então, você fica 6 segundos com 13% de dano a mais, 3 segundos sem, 6 segundos com, 3 segundos sem. Com 4 peças, o seu crítico é aumentado em 15% e quando você crita, o efeito de alucinação é aumentado em 1 segundo com o cooldown interno de 4, de 0.4 segundos. E se você mantiver a alucinação por 9 segundos, você transforma a alucinação em real, te dando adicionalmente 12% de dano mais 5% de crit rate por 90 segundos e se você critar enquanto estiver na forma real, esse efeito vai aumentar em 1 segundo a duração, ou seja, você pode ficar com mais 12% e 5% de critical rate para sempre e se você tiver um crítico rolando aí o tempo inteiro, lembrando que esses efeitos são sempre acumulativos, você vai ter 13% a mais de dano, mais 12% a mais de dano, você vai ter 25% a mais de dano, 15 e 5, 20% de taxa crítica e a possibilidade de cada vez que você critar, você ganhar um segundo a mais nesse buff que já vem durando 90 segundos, é bem absurdo. Então espero que vocês tenham gostado, dúvidas aí no campo de comentário, vou deixar as planilhas na descrição para vocês, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra e joga como ogro a partir das 16 horas até meia-noite, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. anny Edge. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí